E continuamos aqui com o Sinap no ar, né gente? Chamando você para participar com a gente do nosso LATS, né? É o 419-9658-6981 Para qualquer motivo que você queira estar contado com a gente Crítica, sugestão de entrevista Estamos tendo entrevistas Eu já recebi o elogio No programa passado nós tínhamos três entrevistados Sim E nesse programa nós temos dois entrevistados Agora nesse bloco Nesse bloco teremos a entrevista da Cristiane Bernardes Você que procura trabalho ou emprego Escute essa entrevista que você vai ter uma boa dica aí de trabalho Sensacional, gente Bom, vamos começar com notícia O bloco dizendo que em recuperação Honorários de sociedade são como crédito trabalhista Muito bem, claro que é É o salário do advogado Honorário é salário do advogado A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça Aplicou o entendimento De que os créditos resultantes de honorários advocatícios Mesmo os sucumbenciais O que que são sucumbenciais? O juiz faz a condenação numa sentença Julgo procedente, a sentença e tudo mais Condena uma parte que perdeu A pagamento de honorários de x por cento Esses honorários são chamados a sucumbência Esses honorários sucumbenciais Que advindam da condenação da sentença do juiz E ainda que sejam titularizados por pessoa jurídica Quer dizer, em nome da sociedade de advogados Equiparam-se aos trabalhistas para efeito De habilitação em alguma falência Em alguma recuperação judicial Ou seja, traduzindo O crédito alimentar do advogado Pessoa física É a mesma coisa para a jurídica Da sua entidade de advogados Mesmo porque a entidade de advogados Só pode ser composta por advogados Não pode ter contador Não pode ter outro Só tem advogados Um, dois, três Quantos advogados tiverem Hoje em dia, modernamente O nosso ProJude, por exemplo Você não tem necessidade mais De fazer intimação lá Tem dez advogados no escritório Não precisa botar o nome dos dez advogados lá Se você clicar hoje em dia Pedir para a intimação sair em nome da sociedade de advogados Ela sai Não sai dez intimações Sai uma só Uma só Então, ela está substituindo a intimação e tal No benefício da sucumbência Também é a mesma coisa Se dinheiro, ah, mas o dinheiro é um crédito de pessoa jurídica Você se veja, olha Mas, é salário, é considerado As empresas que estão em processo de recuperação Alegaram lá, foram brigar Que essa situação seria diferente daquela julgada no STJ No repetitivo Pois na ocasião discutiu-se que a habilitação de honorário Devido a advogado autônomo em processo de falência O que se debate no caso de habilitação em recuperação judicial De honorários Que devidos a uma pessoa jurídica O que faria descaracterizar de uma natureza alimentar de pessoa Do advogado como pessoa física Acabou essa história Então, tem honorários subvenciais Não importa se é em nome da sociedade CNPJ ou pessoa física que já era normal É de natureza alimentar Então, ele tem o quê? Preferência Ele se cree que tem preferência Inclusive, chega uma situação Tem colegas que chega A gente chega a uma situação de estar cobrando De uma pessoa que deve E ser penhorado Parte do salário da pessoa Por quê? É como se fosse uma ali Uma verba alimentar Devemos uma notícia assim a semana passada É, já tivemos Então, é Sai do salário da pessoa Por quê? Porque é o salário também do advogado É a verba do advogado Ele trabalhou É o salário Você tem carteira assinada Você recebe todo mês, certo? Valor determinado O advogado, quando tem esses honorários Este é o salário do advogado Ok? Gente, vejam agora Você que está procurando um trabalho Um emprego Vamos conversar aí com a Cristiane Bernardes Cristiane, por gentileza Não saiba aí Daqui a pouquinho Tem mais Programa Sinap no ar Direto da casa do advogado Programa Sinap no ar O programa produzido Pelo sindicato de advogados Estado do Paraná Hoje com a ilustre presença Cristiane Bernardes Temos assuntos aqui Muito interessantes Temos uma situação De lapidando talentos Ela vai explicar Como é que funciona E uma grande empresa Maravilhosa Iniciativa sensacional Que é a motorista De aplicativo Que só leva mulher É mulher Transitando com mulher Veja, é muito interessante Você mulher Vai gostar de saber Umas Porque terá uma opção de trabalho Uma nova opção de trabalho Basta ter o carro Veículo, claro Entrando naquelas condições Do aplicativo E Aquela mulher Que se sente mais à vontade Mais tranquila E ser conduzida Para uma outra mulher Para o seu destino Circulando aqui Para o Curitiba e região Então nós vamos conversar Tudo bem? Olá Muito boa tarde Obrigada pelo convite É uma honra Poder estar aqui Doutor Muito bem Nós vamos começar Vamos começar falando Então primeiro Da Lapidando Talentos Eu desde logo Vou informar O pessoal que está nos assistindo Já vendo os caracteres O seu celular Mas eu vou repetir Algumas vezes Porque o nosso programa Também vai ao ar Pelo rádio Então o som Vai pelo rádio O pessoal, claro Não tem caracter Então tem que acompanhar Então você anote aí O celular 99789-3305 Esse é o número Nós vamos repetir Mais algumas vezes O pessoal já está vendo Os caracteres Lapidando Talentos Como é que é essa empresa O que você está gerindo O que você busca Para que ela Qual a atuação dela? A nossa atuação É realmente lapidar talentos Porque hoje as empresas Estão carentes De grandes profissionais Temos a oportunidade Mas não temos os profissionais Por que que não temos E por que que as vagas Não fecham? Porque precisa toda Uma preparação antes Colocar o profissional No lugar e na hora certa Para isso Não é somente Mais um profissional O que eu quero Daquele profissional? Qual o mapeamento Eu preciso saber Para preencher Essa oportunidade Essa vaga? Hoje em dia Falam bem assim Ah, por exemplo Uma vaga de vendedor Precisa ter o que? Uma boa dicção Precisa ter carinho Com o cliente E empatia Não é só isso Você precisa ter Um conteúdo completo Para realmente Fechar essa vaga Vamos traduzir Então o pessoal Que está nos assistindo aqui E nos ouvindo também A Cristiane Então vamos lá Ela tem o celular A pessoa vai ligar 99789-3305 Então vamos lá O primeiro lado O lado do empresário Então estou procurando Um profissional Então ele caracteriza Ele dá as características Do que ele procura Exatamente Que seria um levantamento De perfil Certo Normalmente as empresas Eu falo por experiência Tem preguiça De fazer o levantamento Do perfil Então Por que que tem preguiça? Porque levantamento Do perfil O próprio nome já fala Você tem que colocar Todas as informações Claro E para colocar Todas as informações Leva o que? Leva tempo Precisa paciência E no mundo Mas o pessoal do RH O departamento pessoal Não tem isso já Mais ou menos Mapeado Faixa etária Formação acadêmica Ou só de profissional As referências Especialidade Que ele vai trabalhar Não é só isso? Não está pronto já Aí que eu volto a falar Não é o copia e cola Aí que grandes pessoas Grandes empresas erram Não é o copia e cola O copia e cola Já não dá mais certo Não é receitinha de bolo Entendi O que mais eu posso Realmente verificar Naquele profissional E outra coisa Nós estamos falando aqui Para a audiência Clientes pequenos Médio E grande porte Grande porte Tem toda uma estrutura E para o pequeno Que precisa de um profissional E ele não tem condições De ter uma gestora Às vezes você vai tratar Nem com o RH Nem de barco pessoal Às vezes é tão É porque ele vai tratar Com o proprietário Da empresa O sócio Que dirige a empresa E ele que vai traçar Esse perfil E normalmente O dono da empresa O sócio Ele não tem uma experiência Ele quer o que? Preencher a vaga Porque a linha de produção Dele está parada E precisa daquele profissional Ou um auxiliar de produção Ou um vendedor Para vender o produto Então ele não tem tempo Para estudar esse campo E digamos assim Isso é espelhoso? É caro? Como é que seria o tratamento? O contrato? Como é que a pessoa Vai pagar para esse tipo de serviço? Como é que funciona? Depende do perfil da vaga Ah, entendi A vaga da linha de produção É um valor Vaga executiva Outro valor Porque uma vaga executiva Demanda mais tempo Você não vai conseguir Fechar uma vaga Ah, e temos outro detalhe Pede sempre para ontem O profissional Ah, aquela pressa Aquela pressa Daí você vai ter o que? Hoje é quinta-feira Eu quero ir para a segunda Quando a cedinha Já tem que estar na minha porta E isso quando não for, doutor Para a própria sexta-feira, né? O que que acontece daí? Eu vou fazer uma contratação Na correria O profissional Por experiência Vai ficar um mês Na empresa E ele vai sair Ou porque não está ali entregando Ou porque o profissional Do outro lado O diretor, gestor Viu que realmente Não adquiriu a competência Criciely 99789-3305 Provavelmente você já tem Até um banco de dados Dessas pessoas Aí eu quero saber Agora o outro lado Atenção você Que está procurando emprego Olha aí Está procurando emprego Para colocar Uma colocação no mercado Pelo mesmo telefone 99789-3305 Sempre lembrando Que nós estamos em Curitiba O prefixo é 41 Eu sou um profissional Eu não estou trabalhando atualmente Como é que faz? Pelo mesmo telefone Eu apresento o meu currículo Como é que faz? Você tem um banco de dados Como é que funciona? Primeiro pode Primeiro a gente precisa conversar Não é só encaminhar um currículo É, conhecer a pessoa Conhecer a pessoa Eu preciso entender Qual é o viés dela Onde que ela quer estar Qual é o compromisso dela Encaminha por e-mail Hoje em dia eu uso bastante o WhatsApp Mas eu costumo relatar Que documento no e-mail é melhor Você tem ali um documento Encaminha todo o teu currículo Faça uma análise Eu também ajudo a preparar um currículo Porque pode vir um currículo E eu sei o que o meu cliente quer Quando chega para mim Eu sei que aquele currículo ali Não vai agradar o meu cliente E ele não vai passar Tem gente que faz muito extenso Tem gente que coloca informação demais Dizem até que um bom currículo É que ele não vai além da segunda folha Porque mesmo sendo A pessoa de terceiro grau Formação superior, etc Mas mais breve Porque o RH também Vocês imaginam que ele não está lendo Só o seu currículo Está lá com 50, 100, 200 currículos Então ele pega uns que estão lá encadernados Tem aquele monte Tem foto até do último Das férias que ele passou lá na praia No gelo Onde ele passou as férias Olha, o RH é objetivo Ele não tem tempo Ele também é um funcionário Que o diretor pediu essa vaga para ontem Estão com pressa Estão com pressa E tem 200 currículos na frente dele Tem que ler aqueles 200 currículos Que é uma coisa objetiva Você imagina Veja bem Vamos fazer essa continha rapidinha Se tiver 5 laudas 100 currículos Ele tem que ler 500 páginas Então veja bem O serviço Se for ler só 100 currículos Com 5 páginas São 500 páginas Que o do RH E o pessoal tem que ler Então seja objetivo Seja claro Ver os assuntos que mais interessam Para demonstrar Aqueles fatos Tem gente que puxa currículo Até do jardim de infância Isso é desnecessário Primeiro e segundo grau Se o segundo grau Não tiver nenhuma formação técnica Por exemplo Que eu tenho Duas formações técnicas Metalurgia E fiação e tesselagem Então o meu segundo grau São profissionalizantes Agora Se a pessoa não tem Começa Dos cursos profissionalizantes Para frente Da faculdade Para frente Porque o primeiro e segundo grau É primeiro e segundo grau Se fez uma escola aqui Ou ali Não vai diferir muito Na apresentação do currículo Não é? É E bem colocado Doutor Tudo que o senhor Pontuou aqui Excelente Só que acontece muito assim A pessoa está tão ansiosa Para conseguir uma oportunidade de emprego Que a pessoa pensa o que? Quanto mais eu preencher o meu currículo Mais atrativo ele será E não é Porque é bem isso que o senhor colocou Ele coloca até empresas que não tem nada a ver Com a oportunidade atual que ele está procurando Excelente colocação Então é assim pessoas A dica não é extenso Não é quantidade E sim um currículo com qualidade Com informação Porém Quais informações? Informações de acordo com a oportunidade Que você se candidatou Isso é a dica Ótimo Cristiane Bernardes 9 9789 3305 Vamos virar uma página Falando de trabalho E agora ela vai nos falar da Drivers Mulheres Drivers De direção em inglês Dirige aqui Quem dirige Driver Mulheres Muito interessante Quanto tempo existe esse aplicativo? Como é que foi a fundação? Como é que funcionou? Conte um pouco da história desse aplicativo que eu estou achando realmente muito interessante Então o aplicativo ele foi fundado por três sócias Sim Que a Ana Maria, a Larissa e por Cristiane Bernardes Sou eu Uma das sócias Três mulheres empreendedoras Mães Que entendem de negócios e que querem fazer acontecer Muito bem Então por ser na área de tecnologia existe sim um preconceito Mas nós estamos aqui para realmente quebrar Quebrar parabéns Exato Que dá Quanto tempo Essa fundação quando foi? Ela está tomando uma água, né? Tem direito Enquanto isso eu falo Cristiane Bernardes 9 9789 3305 Muito bem Desde quando existe a Drivers Mulheres? O aplicativo ele vai completar quatro anos Quatro anos Aqui para Curitiba e região Aqui em Curitiba e toda a região Região metropolitana Muito bem Então veja bem Nós temos também dois lados aqui Então vamos lá Temos o lado da sua nova oportunidade de trabalho Você mulher que dispõe de tempo Que tem o seu carro, o seu veículo Em condições e pretende aí ter um trabalho Digno, sério, honesto É conversar com ela Então no próprio aplicativo Nós vamos passar Vai ter aí o QR Code e também o endereço Para a pessoa se cadastrar Então o próprio aplicativo já busca essas informações Para ela se cadastrar Sim Como motorista do aplicativo Então já é tudo informatizado Tudo Até que idade o veículo? 2014 De 14 De 14 para cá De 14 até, claro, 22 Muito bem Agora vem um Para quem está querendo trabalhar Veja bem Você sabe quanto a pessoa que corre com o Uber Que o Uber que é o mais conhecido Claro, aplicativo mundial Quanto a corrida do Uber O motorista deixa para o Uber? De 50% a 60% Você já pensou Aquela corridinha que você faz ali Vou fazer um exemplo simples, né? De 10 reais Que ele te cobrou fazer um percurso ali Ele vai deixar de 5 a 6 reais para o Uber Só sobra 4 reais Para o combustível A manutenção do veículo E para a subsistência dele Que ele está fazendo o próprio salário E no driver, mulheres? 9% 9% Somente 9% 91% do ganho Fica para o motorista Por que disso? Isso sim é valorização Isso é valorizar o profissional Da área de mobilidade urbana Coisas que as gigantes não fazem As gigantes querem realmente o profissional Mas valorização não temos E aí, do outro lado Você, mulher Que falaram Eu já tive problema Não gostei Eu prefiro Me sinto mais à vontade Mais segura Com uma outra mulher dirigindo Então, eu entro nesse aplicativo E também me cadastro A semelhança do Uber 99 Outros lá em driver, etc Você também chama Faz a corrida Indica o endereço Exatamente Exatamente É igual O aplicativo similar Tem a parte do agendamento Também de corridas Ah, porque amanhã Eu tenho uma consulta médica Então já vou deixar A corrida programada Também temos essa opção Ah, não quero baixar o aplicativo Eu quero que o aplicativo Esteja aqui Tal horário Para me levar Numa consulta Não tem problema Nós temos a parte Da maçaneta Que chega o motorista Na tua porta Ela coloca o direcionamento Tudo certinho Você acompanha Em tempo real Ali O valor da corrida Também alinha Lá os bastidores Da suporte Também sabe Onde você está O local que você está Acompanha a rota Porque às vezes A pessoa não quer baixar Pensa Ah, as idosas Não tem muita habilidade Porque Minha mãe também não Então Ah, não tem problema Não vamos perder negócio Que nem diz Vamos perder a corrida Cristiane E o preço é competitivo Da corrida Então o preço é um pouquinho Diferenciado Por quê? Precisamos valorizar As nossas motoristas Parceiras E temos que lembrar também Que é um serviço Personalizado Então não é um serviço Comum É algo realmente Pensado Direcionado Para cada mulher Interessante 9 9789 3305 Estamos aqui em Curitiba Código 41 Mais Para esse serviço Exatamente Sem prefixo Porque o pessoal Aqui de Curitiba Menos 9 9789 3305 É sensacional Realmente Valoriza a mulher E protege a mulher Quer dizer Valoriza no serviço Porque também Tem o outro lado Também A mulher Transportando uma outra mulher Também ela se sente Um tanto mais seguro Segura Do que É claro Levar um passageiro Homem Ou mais de um Estão lá no carro E etc Então Tudo assim Se encaixa Bem melhor É Segurança Para ambos os lados Tanto da motorista Quanto da passageira Mas nós também Estamos expandindo Lá para Ponta Grossa Também já chegamos Lá em Ponta Grossa Nós estamos Já Já começamos lá Olha Claro Isso deve expandir Os grandes centros Deve ter uma Haverá naturalmente Uma procura grande Desse tipo de serviço Mais personalizado E mais destinado A mulher Achei muito interessante Recomendo Vocês vão ver as informações Aí Na tela E também Basta ligar 9789 3305 Olha Agradeço muito A sua presença Foi muito interessante Nós queremos divulgar Nós vamos divulgar mais De uma vez Essa entrevista Queremos dar total apoio Para esses dois empreendimentos Lapidando Talentos É um trabalho interessante Colocação de emprego De pessoas E Drivers Mulheres É um novo aplicativo Para que Novo já não Quatro anos Mas assim Vamos divulgar O máximo Para que seja Realmente Tenha a sua continuidade Crescimento E atualmente Temos em quantas Profissionais 580 580 Hoje aqui em Curitiba Hoje Tem espaço Tem bastante espaço E muito bem colocado Doutor Nós precisamos De divulgação Porque pode não parecer Mas sempre tem Uma vizinha Uma colega Mulheres Que trabalham Em hospitais No noturno Tem a parte Dos finais de semanas Que as adolescentes Precisam ir Por um barzinho Por uma balada E as mães Entram em contato Conosco Então é Bem isso mesmo Tem que ser Bastante trabalhada Uma divulgação E é que nem eu falo Precisamos muito De motoristas parceiras Porque passageiras A gente Você sabe Eu tenho duas filhas Mulheres E uma vez Eu falei Eu tenho vontade Eu conversei com o pessoal Uma ideia De um aplicativo Que era assim Que a Uma menina Vai sair E não conhece O cara Conhece na balada E o que seria Esse aplicativo Ela passaria No carro lá Tira uma foto Da placa O que o aplicativo Faria Ele faria Rapidamente Uma pesquisa E dispararia Para pessoas Determinadas Por exemplo A mãe A irmã Uma amiga E etc Dia Hora Local Que ela saiu Com a placa Daquele carro No nosso aplicativo A gente tem Toda essa rota Um exemplo Fez lá a solicitação Da corrida Tem tudo isso Todo mapa Nós sabemos O horário Que ela solicitou A corrida A rota Que ela fez Aonde ela parou Porque tem Os adicionais De corrida Aonde ela parou Quanto momento Quantos minutos A motorista Ficou parada Então assim É algo Muito profissional Mesmo E é mulheres Cristiane Bernardes Eu agradeço Muito a sua presença Vou repetir mais uma vez O telefone 997893305 Eu recomendo E muito obrigado Por esse momento De vir aqui Agradeço muito O programa Sinap Noir Eu que agradeço A grande oportunidade Doutor Foi uma honra Para mim Ok Programa Sinap Noir Programa produzido Pelo Sindicato Seu Advogado Estado do Paraná Já voltamos A Zaydo Contabilidade É uma empresa idônea Com foco na qualidade De gestão contábil De empresa De Curitiba e região Serviços contábeis Para advogados Reestruturação societária Com o objetivo De reduzir sua carga tributária Fóssil de serviço Adição e alteração De sócios De serviços Na sociedade Contabilidade gerencial Auxiliamos seus gestores Na tomada de decisão Aplicativo Zaydo Empresas Análise financeira Na palma da mão Contabilidade especializada Em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br Ou ligue 41 3027 9555 Eu sou a doutora Eliane Biomédica Esteta Eu atuo na área Já tem mais de 18 anos Iniciei nessa carreira Como enfermeira Onde eu fui trabalhar Junto com o cirurgião plástico E foi lá Que eu acabei me apaixonando Pela área da saúde Estética E pela beleza Então eu comecei A me aperfeiçoar E aí eu fui estudar E fazer novas Faculdades Veio a Faculdade de Estética E Cosmética Biomedicina No decorrer Pela grande paixão Que eu acabei encontrando Lá na clínica E entregar a beleza E devolver a autoestima Para as pessoas Então hoje Eu tenho aí No meu currículo Mais de 60 cursos Profissionalizantes Dentro deles Três pós-graduações Toda na área da beleza E harmonização facial Aqui na clínica Hoje a gente tem Mais de 70 procedimentos Mas dentre eles O carro-chefe Harmonização facial Sem dúvida alguma E mesmo com tanta divulgação Na internet E na mídia Sobre harmonização facial Mesmo assim Muitas pessoas ainda Têm dúvidas Sobre o que é Harmonização facial Se a harmonização facial Vai desfigurar Ou vai te transformar Em outra pessoa Com uma face Totalmente diferente Que é o medo Da grande maioria Da população Não Harmonização facial Não é isso Existe sim A harmonização Para quem quer Transformar o rosto E deixar totalmente diferente Mas não é isso Que eu prezo aqui na clínica Eu gosto de entregar Sempre a naturalidade Então a harmonização facial Nada mais é Do que um conjunto De técnicas E procedimentos Que vão devolver O vício da pele Vão devolver A jovialidade Vão deixar você Ainda mais bonito Ou bonita E vai também Melhorar As estruturas Que com o passar do tempo A gente vai Literalmente Desmoronando Então a gente consegue Reposicionar Esses tecidos Essas estruturas Aí vai muita coisa Tem o ácido hialurônico Que entra com a função De preenchedor Tem os bioestimuladores De colágeno Para devolver A estrutura da pele Toxina botolínica E por aí vai Na avaliação A gente acaba discutindo E vendo qual a necessidade Para fazer essa harmonização facial E outra coisa Que está muito em alta E tem muita procura Aqui na clínica Eu acho que Num contexto global Porque tem muitas globais Falando sobre isso São os bioestimuladores De colágeno A famosa poupança De colágeno Que eu sempre falo Que todo mundo Tem que começar a pensar E já fazer A partir dos 30 anos Então os bioestimuladores De colágeno Eles não são Somente facial A gente pode tratar Corpo e rosto Com eles Pode e deve A gente consegue Tratar a flacidez De pescoço De mãos Braço Abdômen Interior de coxa Então aquelas pessoas Que tiveram bebê Já passaram Pro processo de gestação Lactação Tá com uma flacidez Abdominal A gente consegue Tratar com bioestimulador Quem emagreceu Tem o efeito Sanfona De engorda E emagrece A gente consegue Melhorar a flacidez Interior de coxa De braço Tudo com bioestimulador De colágeno Então hoje em dia Nem sempre precisa Ir pra uma cirurgia Plástica Um grande Número de pessoas A gente consegue Tratar somente Com bioestimulador De colágeno E o resultado Dele é muito bacana Porque chega a durar Dois anos e meio Após o término Do tratamento Então a clínica Gente pra quem ficou Interessado Fica localizada Aqui no Batel Na rua Emiliano Perneto 860 Quem quiser saber Maiores detalhes Pode chamar a gente No whatsapp Ou no instagram Que a equipe Vai estar pronta Pra responder A entidade de classe Sinap Agora está na TV Na CWB TV Levando informações Do mundo jurídico Para toda a população É preciso apoio E incentivo Para a valorização Deste projeto Pois o compartilhamento A difusão O acesso A cultura As artes A memória E ao conhecimento É um direito Constitucional E condições fundamentais Para o exercício Pleno da cidadania Você que nos assiste Convidamos Para que faça parte De um dos incentivos Culturais ao programa E assim fazendo parte Do crescimento do projeto Apoie o crescimento Do programa Aos paranense E a toda a população brasileira E aí E aí E aí E aí